Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil. Buracão 2000, a número 1 do Brasil. Buracão 2000. Oferecimento. Deipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Buracão, 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 Buracão. Buracão dos 2000, é o mundo. Buracão, 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 Buracão. Cheguei na Buracão, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Cheguei na Buracão, e vi um bom dinheiro. Boa tarde, Rio de Janeiro, está no ar o programaço da Fura com 2000, aqui na sua banjo. E hoje é sexta-feira, é para a galera dançar até o chão, que o programa começa. E hoje o nosso DJ é o Fábio, boa tarde. Boa tarde, Priscila, boa tarde para você de casa. Está na hora de dançar junto com a gente, a Fura está no ar. E aqui do meu lado, meu maridão, o Romulo Costa. Boa tarde, Priscila Nossete, boa tarde DJ, porque hoje é sexta-feira, é dia de badalação, é dia de festa, é dia de Furacão 2000 no Olimpo da Vila da Penha, tem Furacão 2000 na Nova Parro 040. Daqui a pouquinho, mais detalhes da nossa agenda de hoje, de amanhã e de segunda-feira no nosso programa. Fica ligado. E eu quero lembrar a galera que hoje à noite tem gravação do novo DVD Furacão 2000, Infinity Power, na Via Show. Presença de Leandres Abusadas, Os Novinhos, MC Marcelle, MC Gibi, Jala das Gostosudas e muito mais. Então você não pode perder. E o programa só está começando. Daqui a pouquinho você fica por dentro de todos os detalhes dessas festas. E por falar em festa, que tal colocar mais música na sua sexta-feira? Então DJ, solta o som e vamos dançar, porque a Furacão 2000 tá no ar. Vamos lá! Essa vai especialmente para todas as meninas. Essa vai especialmente para todas as meninas. Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas. Cai aqui pra frente, tom, tom, cai aqui pra frente. Cai, cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Vai, 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 senta essa bunda no chão. Vai, vai, vai. Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Vou pro baile, vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao som do Coringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Quando salta o tamborzão Com a mão no joelho olhando pro lado Descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Com loura morena ou mulata Hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral descer Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral descer Adoro essa vida Essa vida é louca Hoje tem gravação do DVD Infinite Power Na Via Show em São João Furacão 2000 Private Na Nova Parroa 040 E a número 1 No Olimpo Na Vila da Penha Neste sábado Tem Furacão Tsunami Na Rio Sampa Pago Funk Da Furacão 2000 Com Imagina Samba Na Itachoa Em Taboraí Pago Funk Do Caneco 90 Furacão 2000 Private Na Luxúria Loud Em Irajá A número 1 No Brasil No Barril 8000 Em Caxias Nosso Sábado No Bangu Atlético E Furacão 2000 No Sanches Club Na Praia de Mauá Neste domingo Tem Roda de Samba Na Furacão 2000 No Tênis Clube de Mesquita E festa de aniversário De 12 anos Da Fúria do Botafogo No Cabana Catonho Em Sulacap E hoje é sexta-feira Dia internacional De curtir um baile VIP Com a Furacão 2000 Funk de verdade E pras meninas de casa Eu sei que você Essa hora deve estar Se perguntando né Qual roupa eu vou Qual modelita eu vou usar Quero chegar causando Quero chegar na chave Então se acalma Porque a Gabi Vai mostrar um look Da HBS Diretamente do nosso Mundo Fashion Gabi por favor Câmera Alucine né mulher Que ela Pra lá Que coisa linda Sorrisinho Isso Parou não Agora pra cá Volta de novo Maravilha Sente só a pressão Dessa calça linda Cheia de estilo Por apenas 149 Pra completar ainda Tem uma blusa Super Fashion Por um preço Inacreditável 34,90 Então não espere mais E passe já Numa HBS A marca que veste O seu estilo Mais tarde A gente se encontra Nos baile Da número 1 no Brasil Valeu galera Tum titum É a Pura Você está curtindo O som pesado Da Pura Deu 2 mil Opa opa Não vai poder entrar Sem camisa não Ué Qual o problema cara? Não pode São normas da casa Tem que botar Você está de brincadeira Dá licença Oi Chico Tudo bem? Oi Ju Tudo ótimo Mas ela está sem camisa E entrou É amigo Mas ela é a Juliana Alves E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí brother Viver sem camisa E pensar que está bem vestido Isso é 100% carioca Itaipava A cerveja 100% Viva com moderação Bota a camisa aí Bota a camisa aí Você também amigo Ah Hoje Véspera de feriado Gravação do mais novo DVD Da Furacão 2000 Infinity Power Na Via Show Presença de Jonathan Costa Os Novinhos Piara Leandrias Abusadas MC Marcele Teves Jela das Gostosudas Juliana e as Fogosas Gibi MC Fanny Galzim E muito mais A apresentação do paizão Romulo Costa E da nossa rainha do funk Priscila Nossete É hoje É hoje Gravação do DVD Infinity Power Na Via Show Neste sábado o Sanches Clube na Praia de Mauá Vai bombar Com som pesado da Furacão 2000 Presença de Jonathan Costa Leandrias Abusadas Quer ferver? Ferver E MC Marcele É neste sábado no Sanches Clube Sua sexta é garantida na Nova Parro 040 em Caxias Jonathan Costa garante a noite ao som da equipe Furacão 2000 Private Fecha a primeira a melhor festa do Rio de Janeiro Acontece na Nova Parro 040 Furacão 2000 Private estrondando como sempre Juntos a nós e venha somando e multiplicando Alô baixada Domingo dia 8 Tem a estreia da roda de samba com a Furacão 2000 No Tênis Clube de Mesquita Furacão 2000 A número 1 do Brasil E o melhor Balde de cerveja 20 reais E damas grátis a noite toda A apresentação do paizão Romulo Costa Priscila Nossete e Jonathan Costa É domingo dia 8 No Tênis Clube de Mesquita Roda de samba com a Furacão 2000 A número 1 do Brasil A Rio Sampa treme Todo sábado com a Furacão Twister Show com o MC Nandinho A night em que você se acaba é nesse sábado no Rio Sampa Reserva de camarote no telefone 3343 2000 Todo sábado tem o baile mais luxuoso do Brasil Furacão 2000 Private na Luxúria Loud em Irajá Apresentação Jonathan Costa Diretamente da Luxúria Loud para o mundo Explana pra geral Furacão 2000 Private Todo sábado fazendo uma festa inesquecível Tá esperando o que? A boa do sábado Luxúria Loud Furacão 2000 Private O Rio Para Para curtir com a furacão Hoje à noite o Rio de Janeiro vai parar com mais uma gravação do novo DVD Furacão 2000 Infinite Power na Via Show na Dutra E ainda hoje tem Nova Parro 040 na Rodovia Rio Petrópolis E tem Olimpo na Vila da Penha No sábado fazendo uma super festa pra vocês Furacão 2000 na Rio Sampa O Itachou em Itaboraí Furacão 2000 no Caneco 90 em São Gonçalo E no domingo eu não quero ver ninguém parado Porque o som pesado da Furacão 2000 vai invadir o Tênis Clube de Mesquita E também o Cabana Catonho com a festa de aniversário da Fúria do Botafogo E na segunda-feira o Fervo continua com a Número 1 do Brasil Sacudindo a West Show em Campo Grande E também o Rei do Bacalhau na Washington Luiz E já que hoje é sexta-feira Melhor do que falar de baile é ver o que rola ao som da Número 1 do Brasil, não é verdade? Então olho na tela porque tem Funk VIP com a Furacão 2000 aqui na Band Se liga só É a mais exabusadas desse jeito Olha que delícia Olha que delícia De quatro eu esculacho De quatro eu esculacho De quatro eu esculacho E faz quadradinho que cita Faz quadradinho que cita Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho que cita Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho que cita Caraca! Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho de quatro Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho de quatro Eu sei o jeito que tu gosta, eu sei o jeito que te instiga Faz quadradinho que excita, faz quadradinho que excita Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho que excita Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho que excita Atenção mulherada Treita no chão, fica por baixo, agora eu vou por cima Adoro essa vida, essa vida louca! E Furacão 2000, no Sanches Clube, na Praia de Mauá! Neste domingo, tem roda de samba da Furacão 2000, no Tênis Clube de Mesquita! E festa de aniversário de 12 anos da Fúria do Botafogo, no Cabana Catonho, em Sulacap! Furacão 2000 Tira a mão de mim, deixa eu vacilar! Amanhã é outro dia e você vai me perdoar! Tira a mão de mim, deixa eu vacilar! Caramba! Tira a mão de mim Atenção, Rio de Janeiro, pode vir com tudo, porque hoje à noite tem uma super gravação do novíssimo DVD Furacão 2000 Infinity Power na Via Show, presença confirmada de Leandrias Abusadas, Os Novinhos, MC Marcelle e muito mais! E para maiores informações é só curtir a nossa página no Facebook, Furacão 2000 oficial! E já que a gente falou Infinity Power, olho na tela para ver um pouquinho do que já rolou, vamos lá! Duvida de na favela, já montou as barraquinhas, já chegou no fundão, já se encontra a barra e o baile tá pegando fogo, Nós já sabe esse maçã, vem você chupar a bolinha e beijar a boca dele, tu desceu no quadradinho e pulou o baile inteiro! Quem mandou a chupar? Quem mandou a chupar? Quem mandou a chupar? Você está curtindo o som pesado da Turacão 2000? Opa, opa, não vai poder entrar sem camisa não! Ué? Qual o problema cara? Não pode, são normas da casa, tem que botar! Ah, você tá de brincadeira, chapa! Dá licença, dá licença! Oi Chico, tudo bem? Oi Ju, tudo ótimo! Peraí, mas ela tá sem camisa e entrou, pô! É amigo, mas ela é a Juliana Alves! E daí? E daí? E daí? E daí? E daí, brother? Viver sem camisa e pensar que tá bem vestido, isso é 100% carioca! Itaipava! A cerveja 100%! Beba com moderação! Bota a camisa aí! É, bota a camisa aí! Você também, amigo! Hoje, hoje, véspera de feriado! Gravação do mais novo DVD da Furacão 2000! Infinity Power! Na Via Show! Presença de Jonathan Costa, Os Novinhos, Chiara, Leandrias Abusadas, MC Marcelle, Tevis, Jaula das Gostosudas, Juliana e as Fogosas, Gibi, MC Funny, Galzin e muito mais! A apresentação do paizão Romulo Costa e da nossa rainha do funk Priscila Nossete! É hoje! Gravação do DVD! Infinity Power! Na Via Show! Neste sábado, o Sanches Clube na Praia de Mauá vai bombar! Com o som pesado da Furacão 2000! Presença de Jonathan Costa! Dentro do carro! Leandrias Abusadas! Quer ferver? Ferver! E MC Marcelle! É neste sábado no Sanches Clube! A Rio Sampa treme! Todo sábado com a Furacão Twister! Show com MC Nandinho! A night em que você se acaba é neste sábado na Rio Sampa! Reservas de camarote no telefone 3343-2000! Alô Baixada! Domingo dia 8! Tem a estreia da roda de samba com a Furacão 2000! No Tênis Clube de Mesquita! Furacão 2000! A número 1 do Brasil! E o melhor! Balde de cerveja 20 reais! E damas grátis a noite toda! Apresentação do Paizão Romulo Costa! Priscila 7! Jonathan Costa! É domingo dia 8! No Tênis Clube de Mesquita! Roda de samba com a Furacão 2000! A número 1 do Brasil! Todo sábado! A Itachou fica pequena com a equipe número 1 do Brasil! Furacão 2000! A número 1 do Brasil! Todo sábado! A família Furacão 2000 te espera na Itachou! Informações 33031515! O Rio para! Para curtir com a Furacão 2000! Cansada de ver aquelas gordurinhas sobrando na hora de colocar uma roupa coladinha? Então perca 5 quilos ou mais de forma rápida e saudável tomando Lipomax Cápsulas juntamente com o Lipomax Shake! Para quem ainda não conhece, o Lipomax Cápsulas é um forte aliado na redução de peso e no combate à obesidade! As cápsulas de Lipomax agem eliminando a gordura e estimulando a queima de calorias ajudando na redução de peso! Tomando Lipomax Cápsulas associado ao Lipomax Shake você perde 5 quilos ou mais em poucas semanas! O Lipomax Shake você já conhece aqui do programa! É um composto diet que te ajuda a emagrecer de forma rápida e prática! Lipomax Shake é diferente dos demais porque já vem com leite! Lipomax Shake são sachês que você leva e prepara onde quiser! Lipomax Shake substitui uma das refeições te deixando saciada por muito mais tempo! Lipomax Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele combatendo a flacidez! Perca 5 quilos ou mais e entre em forma com Lipomax Cápsulas e Lipomax Shake! Você encontra Lipomax à venda em todas as farmácias e a preços promocionais na rede A Nossa Drogaria! E não se esqueça, Lipomax tem garantia de qualidade! A de Divcom Pharma! A de Divcom Pharma! A de Divcom Pharma! A de Divcom Pharma! Levando o melhor do funk até você! Tá então finalzinho de programa! Bom final de semana para todos! Daqui a pouquinho Furacão 2000 no Olimpo da Vila da Penha! Tem Furacão 2000 na Parro 040! Amanhã é dia de Furacão 2000 na Rio Sampa! E tá show! Um abraço, tchau! O programaço da número 1 do Brasil vai ficando por aqui! Mas hoje é sexta-feira e tem muito baile para você se divertir! Para conferir todas as festas é só curtir a nossa fanpage Furacão 2000 oficial! E para você ficar 24 horas juntinho comigo é só me seguir no Instagram, tá bom? Prino 7, tudo junto! Um beijo no seu coração! Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência! E segunda-feira estamos de volta com muito mais a partir de 2h40 da tarde! E já que hoje é sexta-feira, nada melhor do que dançar mais uma música! Você topa? Então, DJ, salve o som! Vamos lá! Põe, 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 põe! O paizão é o general! Põe, 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 põe! Se você não acreditou! Põe, 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 põe! É o bonde da fura que chegou! Claro que é, claro que é! Põe, põe! Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu! Põe, 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 põe! Colocão, dois mil! Oferecimento! Taipava! A cerveja é 100%! Beba com moderação! Huracão 2000